Chegou a hora então dos lances polêmicos, vamos ver aqui a arbitragem do Igor. Esse foi o primeiro amarelo do Hudson, né? Do Hudson, logo no começo do jogo, né? Merecido, ele foi... Que bobagem, né? Talvez esse lance que tenha feito ele não fazer a falta do gol. Você vê que ele sai do corpo do Robinho no lance do gol justamente porque ele já estava amarelado. Merecia o amarelo também, ele levou o Rafael Carioca. Rafael Carioca bateu desnecessário. Esse eu achei desnecessário porque era uma jogada na lateral, ali no meio de campo, né Toledo? Mas foi para amarelo, né? Não, sem dúvida nenhuma. O Flamengo foi desnecessário pelo local ali, pela jogada. Que golaço! Esse gol aí, Dadá, errou. Como é que pode errar? O gol foi lindo, maravilhoso. Olha só. Foi perto da linha da área e estava fácil para o Bandeira ali, viu, Léo? E ainda bem que errou a favor do Atlético. Porque se errasse ajudando o Atlético, aliás, ainda bem que errou contra o Galo. Porque se ajudasse o Galo, o Mano ia chorar a semana inteira. Estava impedido, não. Estava não, Sérgio? Estava não. Então não estava mesmo, não. E aí imagina se tivesse errado ajudando, beneficiando o Galo, o tanto que o Mano Menezes não ia falar. Aí ele errou, né, Igor? Errou porque foi falta do Adilson. Aí ele deveria ter sido expulso porque o tapa pega no rosto do Rafinha. Aí o Cruzeiro ficaria com 11, 10. Faltava um minuto. Faltava um minuto. E aí no lance seguinte, o Adilson, que é um donizete com um sabão em pôr ali, que só tirou as manchas dele. Joga muito. Agora, o ato foi bem, né, porque no geral não atrapalhou muito. O bandeira errou naquele impedimento que ele deu.